Um navio de guerra britânico desbrava o Oceano Atlântico, passando por alguns dos pontos em que o mar é mais agressivo e o clima inóspito à vida humana. É uma expedição de pilhagem a navios inimigos que logo descamba num conto trágico de naufrágio, fome, traição e desespero. Mas o que a história real de os náufragos do Asia que se passa lá no século XVIII tem a ver com os dias de hoje? Olha, muita coisa. Para começar, é uma aventura contada muito saborosamente, é o estilo dos grandes relatos de homens ensandecidos pela conquista de inimigos e terras desconhecidas. O autor é o jornalista americano David Graham, que também escreveu o livro Assassinos da Lua das Flores, aquele que virou o filme do Martin Scorsese e quase deu o primeiro Oscar à atriz indígena Lily Gladstone. Essa edição da Companhia das Letras vem com tradução do Pedro Maia Soares. E aí chegamos a outro ponto. Essa história extremamente bem pesquisada desmonta muitos mitos consolidados da colonização. O livro permite ver que aqueles heróis que defendiam o Império foram, na verdade, responsáveis por atos escabrosos, comeram o pão que o diabo amassou e negociavam seus valores de acordo com cada situação. Afinal, se você está morrendo de inanição numa ilha deserta, Por que exatamente deve satisfação à coroa ou ao seu capitão? Os Náufragos do Wager rapidamente muda de um conto de exploração dos mares para um tratado bem concreto de filosofia política. E mais tarde, uma disputa interessantíssima de tribunal na corte marcial britânica. Mas eu vou parar por aí, porque você vai ganhar muito se desbravar esse livro sem ajuda, se tiver coragem. Legenda Adriana Zanotto